Olha, dois criminosos, dois criminosos que são suspeitos de participar de um assalto a um posto de combustível lá na cidade de Óbidos, já se encontram à disposição da justiça. A informação é do repórter policial da cidade de Porto Alegre, João Carlos. O assalto ao posto de combustível aconteceu por volta das 10 horas da manhã de ontem, quarta-feira, dia 10 de janeiro de 2024. Dois elementos bastante conhecidos na área policial do município de Óbidos chegaram ao posto de combustível em uma motocicleta. A princípio, aparentava que eles iriam abastecer o veículo, mas após eles chegarem ao posto de combustível e ficarem conversando com o frentista, conforme mostra nas imagens do circuito de segurança, um dos elementos acabou sacando uma arma branca, tipo facão, um teçado, e rendeu o frentista. Anunciando assim o assalto. Eles conseguiram subtrair do posto de combustível uma quantia de 115 reais em espécie. Após cometer o assalto, a dupla criminosa, conhecida por Pan e Gavião, fugiram do local do assalto. Imediatamente, o frentista do posto de combustível foi até a delegacia de polícia civil do município de Óbidos registrar o boletim de ocorrência. A polícia civil, através de seus investigadores, entraram em campo e duas horas depois conseguiram localizar os dois criminosos. Isso mesmo, eles estavam em uma residência no bairro Pertato Socorro, no município de Óbidos, fazendo, adivinha o que, rapaz? Eles estavam tomando uma cerveja e fazendo um churrasco com o dinheiro do posto de combustível. Isso mesmo, compraram cerveja, compraram carne e foram fazer um churrasco. Só que eles não esperavam um convidado especial, que seria os investigadores da polícia civil, que conseguiram prender a dupla criminosa em flagrante. E eles foram conduzidos, então, para a delegacia de polícia civil do município de Óbidos e vão responder por prática de roubo. Essas duas figuras aí que você vê em nossas imagens, o Pan e o Gavião, eles foram, então, presos na maior cara de pau, após terem assaltado o posto de combustível em Óbidos em plena 10 horas da manhã. Pensavam eles que não seriam reconhecidos, mas foram filmados pelas câmeras de segurança. Rapidamente a polícia conseguiu identificá-los, até pelo histórico criminal, e chegaram até eles e conseguiram prender. A grana não foi recuperada, mas pelo menos eles não tiraram frutos aí desse assalto. Eles não conseguiram terminar ali a festança que eles haviam armado com o dinheiro do posto de combustível. Na onda policial no município de Óbidos, dois bandidos, cara de pau, assaltaram o posto de combustível simplesmente para tomar uma cerveja e comer um churrasco. A festa acabou com a chegada da polícia civil. Isso, valeu, meu amigo João Carlos, repórter policial da RBA TV, Monte Alegre. DJ, por gentileza, vai colocar aqui a fuça, porque bandido não tem rosto, é fuça, né? Bandido não tem dignidade, é pilantra, é um excremento humano. Coloca aqui a fuça do punk, e como é o nome do outro gavião, é? Punk e gavião. Esse que desce, que puxa o testado, com certeza é o punk, é o mais alto. É, o punk doido pra pujar o baseado, doido pra fumar uma nóia, doido pra comer uma picanha, tomar uma gelada lá na cidade de Óbidos. Ele achou o quê? Vamos ali no posto, tem dinheiro mesmo circulando, tem dinheiro, tem grana, bora lá, bora lá. Aí o punk e o gavião, eles foram lá com o testado, fizeram ação criminosa, mas a polícia civil da cidade de Óbidos caiu em cima, viu, Cristian? E prendeu esses dois almas cebosas, esses dois vagabundos lá da cidade de Óbidos, o punk e o gavião, presos em flagrante. Eles estavam comendo um churrasco, tomando uma cerveja de boa, achando que a polícia civil da cidade de Óbidos anda dormindo no ponto. Mas onde, rapá? Aqui é Estado do Pará, nós temos um governador que trabalha pela sociedade e coloca a segurança pública à disposição da sociedade contra o crime. Esses dois vagabundos, presos, se o juiz achar por bem homologar as prisões em flagrante, converter em prisões preventivas, eles vão vir de Óbidos, direto aqui para o setor de triagem da Suzipe, na cidade de Santarém. Parabéns à polícia civil, à polícia judiciária lá da cidade de Óbidos. Agora, quem é o comandante da polícia de Óbidos? Quem é da polícia civil? Quem é o comandante? É o delegado Jamil Farias Cassebe, que estava agora há pouco conosco aqui. Se tem um delegado titular, diretor, presidente, um comandante operacional digno, legalista, que trabalha em prol da sociedade, os outros policiais vão seguir o mesmo caminho e trabalhar bem para defender a sociedade contra esses vagabundos bandidos lá da cidade de Óbidos. Olha, DJ, vamos falar da Dacra Esporte Center. Isso, quinta-feira, você que está malhando muito, você que está levantando muito peso, você que quer ficar com o seu corpo tranquilo, um corpo físico saudável, a mente também, então você já sabe, vá para a Dacra Esporte Center, lá você encontra todo o material esportivo que você precisa para malhar, para ficar bem, o seu corpo físico de primeira e a sua mente também, vá para a Dacra, Dacra Esporte Center, ali na Avenida Magalhães Barata, Bairro do Caranasal, bem próxima, Avenida Borges Leal, aguardando você.